Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é adulto E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta forma E me leva até o céu Que abençoe Que abençoe Que abençoe Que abençoe Que abençoe Que abençoe Pois sua voz Minha força Todas as ordens Estranho Que abençoe Que abençoe Que abençoe Que abençoe Eu me sinto tão Certo 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 Se a bênção é cura na voz daquele vítima, pois a palavra é pura, é escudo para os que terem bem. Se a bênção é cura na voz daquele vítima, pois a palavra é pura, é escudo para os que terem bem. Se a bênção é cura na voz daquele vítima, pois a palavra é pura, é escudo para os que terem bem. É pura, é escudo para os que terem bem.